Olá, bom dia. São 10 horas e 2 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E ontem a Justiça Federal divulgou um áudio da presidente Dilma com o ex-presidente da República, Lula. Isso causou muita repercussão em várias cidades do país e aqui em Manaus um protesto foi organizado na Avenida Djalma Batista. Com o anúncio de que Lula é o novo ministro da presidente Dilma, o povo foi às ruas em todo o país protestar contra o ato da presidente da República. Dia 13 de março nós tivemos as maiores manifestações da história do país. Mais de 6 milhões de pessoas saíram para as ruas do Brasil inteiro dizendo que queriam moralidade na política. Ainda mais hoje, depois do vazamento daquele grampo na Polícia Federal, está claro que houve um crime contra o povo brasileiro. Aqui em Manaus, a manifestação foi realizada na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul. Para os manifestantes, a nomeação do ex-presidente foi um golpe de Estado. Não vamos aceitar esse golpe de Estado que o PT tem dado no Brasil. Estão rasgando a Constituição Federal e o povo vai estar nas ruas a partir de hoje mostrando que o povo, que todo o poder emana do povo. Fora Dilma! Fora Dilma! Cerca de 100 pessoas participaram da manifestação contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Entre a reivindicação dos manifestantes está a renúncia da presidente da República, a prisão do ex-presidente Lula, a extinção do Partido dos Trabalhadores e a prisão de todos os envolvidos na Operação Lava Jato. Isso é um descalabro. Eu tenho 64 anos e eu nunca vi o país tão ruim como ele está hoje. Segundo os coordenadores, mesmo com pouco tempo para organizar a manifestação, as autoridades foram avisadas. E mesmo com tanta indignação da população, a manifestação foi pacífica. E olha, a confusão não parou por aí. Um bate-boca marcou a sessão de ontem na Câmara de Manaus. Tudo por causa da investigação do esquema de corrupção no país e a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. A briga foi por causa da nomeação do ex-presidente Lula, investigado na Operação Lava Jato, para o cargo de ministro da Casa Civil. E também a delação premiada do senador afastado do PT, Delcídio do Amaral. A discussão mais acalourada foi entre os vereadores Valdemir José, do PT, e o vereador Mário Frota, do PSDB, sobre a divulgação da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que envolve políticos de vários partidos, entre eles do Partido dos Trabalhadores. Depois do discurso do vereador Mário Frota, do PSDB, mesmo partido do senador Aécio Neves, também citado na delação de Delcídio, o petista Valdemir José puxou a briga. Ele tentou entregar um frasco com óleo de peroba à Frota. Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, acusados de matar um pintor no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Benesson Santos, de 24 anos, o Lion, e Brendo Miranda, de 20 anos, o Brian, e um adolescente de 16 anos, são acusados de assassinar Vanderson da Silva Bezerra. O crime foi em janeiro deste ano, dentro da casa do pintor, no Monte das Oliveiras, e foi motivado pelo uso de drogas. Em que os três envolvidos, que foram apresentados hoje aqui, o menor e os dois irmãos maiores, planejaram então a morte do Vanderson, valendo-se da condição de que um deles já havia mantido um relacionamento homossexual com a vítima. Na delegacia, Brendo disse que aplicou o mata-leão em Vanderson, enquanto Benesson deu as facadas. Depois de morto, o adolescente levou o corpo da vítima até o banheiro. Do local, foram levados um aparelho celular, um ar-condicionado e uma televisão, encontrados com os suspeitos. Eles foram indiciados por homicídio qualificado e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E na noite de ontem, uma adolescente de 15 anos matou a facadas outra de 16. O crime foi na quadra de uma escola na comunidade Canumã, no município de Borba, no interior do estado. De acordo com a polícia militar, as adolescentes discutiram durante uma partida de futebol. Uma delas foi em casa, pegou uma faca e retornou para matar a colega. Depois do crime, a adolescente tentou fugir, mas foi apreendida e levada até a delegacia do município. E na noite de ontem, o Nassa goleou o Santos do Amapá e garantiu vaga para a segunda fase da Copa Verde. A torcida do Nacional compareceu em peso no estádio da Colina. O time do Amapá começou pressionando o Nassa e, aos cinco minutos de jogo, Raí quase marca para o Santos do Amapá. E, aos dez minutos de jogo, o Leão da Vila foi para cima e Álvaro chutou para Rodrigo Dantas, que bateu, mas o chute saiu fraco. E, com 15 minutos de jogo, Vanderlei passou a bola para Álvaro, que fez o primeiro gol do Nassa. Logo em seguida, o Peixe da Amazônia respondeu com um chute de fora da área. Aos 28 minutos após a cobrança de escanteio, Vanderlei, de cabeça, ampliou o placar para o Leão da Vila. E o primeiro tempo terminou assim. Na volta do intervalo, o Santos veio pressionando o Nacional, que abriu espaço para o Peixe marcar o primeiro gol com o Dedé. Com 20 minutos do segundo tempo, o técnico do Nacional substituiu o volante Osmar pelo meia Hugo e, logo em seguida, trocou o meia Vanderlei pelo colombiano Tressor Moreno, um novo reforço do time do Nassa. Oswaldia, aos 27, ampliou para o Nassa, 3 a 1 no estádio da Colina. Aos 36, o colombiano Tressor Moreno meteu uma bomba de fora da área e, com a falha do goleiro, aumentou a vantagem para o Leão da Vila, 4 a 1. E no finalzinho do segundo tempo, aos 47, o árbitro deu pênalti para o Santos. Após Osmar colocar a mão na bola, Bruno bateu e fechou 4 a 2. Com a vitória do Nacional, o Santos do Amapá está fora da Copa Verde. E para a próxima fase do torneio, o Nacional enfrenta o Remo do Pará, que venceu hoje em casa o Náutico de Roraima. Para o técnico Heriberto da Cunha, o time está entrosado e agora é trabalhar forte para a próxima fase da competição. Aos poucos, a gente vai ter um grupo bem forte para o campeonato, que é o nosso objetivo, que é a Série D. O Meia Vanderlei está confiante após essa goleada e, para ele, agora é preciso se preparar para o próximo jogo. O que mais importou foi o resultado. A gente precisava de uma vitória assim, para tirar essa mazela de ganhar de 2 a 1, ganhar apertado. E hoje a gente fez um grande jogo. A gente espera agora o próximo adversário para que a gente adiante na competição. A partida de ida da próxima fase será realizada no Pará e a de volta no Amazonas. Mas o próximo jogo ainda não tem data definida. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 10h50 no programa. てm관 rud��게요. 3 4